Muita gente sabia, você já sabia que a cada 10 homens diagnosticados com câncer de próstata, infelizmente 6 perdem a vida? Você sabia que o inchaço da próstata é a maior causa da impotência sexual? Você está com aquela dor a urinar, está levantando muitas vezes para ir ao banheiro, está perdendo aquela noite de sono, está acordando no outro dia, porque quem perde a noite de sono recupera no outro dia, já acorda abusado, dando patada em todo mundo, um desconto às vezes na mulher, nos fios, em casa, na hora do café da manhã, o que é para ser um café, para começar o dia, começa com... Então, você precisa conhecer o Prosta Gold. O Prosta Gold, médicos no envolto do mundo inteiro, está dizendo que o ativo do Prosta Gold é o melhor amigo do homem. Sabe por quê? Porque age no desinchaço da próstata. Aquela vontade, a soberbada, aquela vontade de ir ao banheiro toda hora, toda hora, toda hora, ela vai diminuindo. Automaticamente, você vai ter mais qualidade de vida, vai ao banheiro menos vezes durante a noite, tá? A pressão do jato urinário vai voltando à normalidade, porque a próstata, ela vai desinchar, tá certo? A potência sexual vai ser resgatada. Agora, eu tenho o ativo do Prosta Gold para você aqui, e as 50 primeiras pessoas que entraram em contato, podem ligar de toda a Paraíba, viu? Podem ligar de toda a Paraíba. Mas, Erli, é só João Pessoa e grande João Pessoa? Não, toda a Paraíba. Você conhece alguém, tá? Nessas circunstâncias, indica para ele. Liga agora, 0800-591-0461. 0800-591-0461. Prosta Gold, você pede hoje, recebe já amanhã. E o bom, só vai pagar final de novembro. Vai terminar novembro, vai terminar julho, agosto, setembro, outubro, vai pagar final de novembro, é quase no Natal. E ainda, se ligar agora pelos próximos dois minutos, ainda leva a maca peruana. Estou falando aqui do Prosta Gold. Leva a maca peruana, 0800-591-0461. Hoje é sexta-feira, Jarbinha. Hoje é sexta, Jarbinha. É dia de tomar a maca peruana, Jarbinha. Vou para o intervalo.